Música Tá de salida, filha? Tô, Rosário. Fique com pressa. Vai cuidar daquele assunto que não pode me contar? É ele mesmo. Cristóvão? Se cuida, filho. Eu não quero ver você nem ninguém correndo risco. Eu tomo cuidado, Rosário. Pode ficar tranquila. A cismada só tá mesmo, Rosário. Mas ela é de confiança. Tem um chamego com um sinhozinho? Nem quer saber de nada. Antes assim, quanto menos gente... No meu caso, a Luzia não foi de grande ajuda, não. Ela não faz a menor ideia de porquê o doutor Xavier estava interessado nas idas dela, Morro Alto. Luzia... Até hoje eu não sei se ela é sonsa ou avoada mesmo. Sonsa, doutor. Sonsa. Pode contar. Aquilo ali sabe muito mais do que diz. Acha mesmo? Acho, doutor. Se ela não fosse tão esperta lá, ela não ia estar cheia do ouro, morando em quarto de estalagem. Pra mim, ela não deixou escapar nada, não. Mas eu não vou desistir. Vou arrumar uma forma de encontrar essas provas. Me permite fazer uma pergunta, senhor Nécio? Eu sei que o senhorzinho é inocente, que não ia matar o barão. Mas essas provas que dão sua aventura, não diz que quem não bebe não teme? Você está certo. Não são provas, na verdade. Eu não cometi crime algum. É que elas, nas mãos da polícia, complicariam demais a minha situação. É uma longa história, Cristóvão. Um dia você vai entender tudo. Perguntei por nada não, doutor. Eu só tenho que ter uma coisa em mente. Fazer justiça à memória do meu pai, colocando o verdadeiro assassino atrás das grades. Me livrando dessa acusação injusta. Sem ceder à chantagem do Ventura. Eu sei que é muita coisa, mas... Mas eu vou conseguir. Tomei a liberdade de vir até aqui. Porque tem uma informação pra lhe dar. E pelo que soube, é assunto de seu interesse. De meu interesse? Ninguém pode nos ver entrando nessa hora. Eu estou trabalhando, eu sou invisível, meu rapaz. Confesso que estou nervoso. O que me surpreende é o próprio banqueiro facilitar o meu serviço. Isso pra mim é novidade. Agora os quadris da Luzia me deixam muito nervoso também. Se encontrarmos o que estamos procurando, depois do cofre vai poder dedicar-se exclusivamente aos quadris da Luzia. Até casar com ela. Até casar, não. Não vamos chegar a tanto. Onde está esse maldito cofre? Vem, vem comigo. Não, Diva. Dobrando desse jeito, o vestido vai chegar lá completamente amassado. É como eu sempre faço, senhora. Mas que coisa. Já estou nervosa. Por favor, Diva. Vá no quarto de minha mãe buscar um livro que eu quero levar na viagem e não deixei lá. Pois não, senhora. Ir à corte para dar entrevistas. Acha que eu acreditei nessa desculpa, idiota? Eu quero ajudar o Inácio, Liga Lina. Mas nenhum jornalista irá procurá-la. Eu já tenho um contato. Filho de um amigo de meu pai. Quero que todos saibam que o Inácio é muito bem casado. Comigo. Não é por isso que vai à corte. Doutora Italiana, eu realmente não posso ficar aqui parada, de mãos atadas, sem fazer nada pelo meu marido. Posso? Devia arrumar uma desculpa mais convincente. Por que está indo à capital, Alice? Italiana, por favor, eu tenho muita coisa a preparar para essa viagem. Veja lá o que vai fazer. Seu marido está foragido. Você não pode ser vista com outro homem. Tente conter os seus ímpetos, menina. Nós duas sabemos que nem sempre você consegue. Eu amo o Inácio. Se eu cometi algum erro, foi por amor.